Um jovem de 18 anos morreu na manhã de ontem após o carro que ele dirigia bater numa árvore e pegar fogo na rodovia MG 050 no município de Pimenta. Segundo a polícia militar rodoviária, o rapaz seguia de Piuí para Pimenta, quando no quilômetro 248 o veículo saiu da pista pelo lado direito, transitou por uma estrada lateral não pavimentada por cerca de 70 metros e bateu numa árvore. Com impacto, o jovem ficou preso às ferragens e o carro pegou fogo. Ele morreu no local carbonizado. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para a funerária e o veículo liberado para um responsável. O jovem era natural de Pimenta.